Do ponto de vista lógico, dizer que a afirmação todos os lutadores são bravos é falsa equivale a dizer que a seguinte afirmação é verdadeira. Então, pessoal, qual é a jogada? Se a afirmação é falsa, e ele quer uma afirmação verdadeira, estamos diante da negação dela. Então, pessoal, vamos lá. Vamos trocar uma ideia. Às vezes, o enunciado não está muito claro para a gente. Então, eu estou te dando poderes. Visãozinha, Thundercat, Row. Eu acho que isso vai acontecer lá na tua provinha. Então, pega a visão aqui com o Marcão. Se ele fala que uma afirmação é falsa e ele pede a verdadeira, estamos diante da negação da proposição. Ficou claro isso para você? E vice-versa. Se ele te dá a afirmação verdadeira e pede a afirmação falsa, também estamos diante da negação. Então, deu falso, deu a afirmação falsa e pediu a verdadeira, o probleminha é de que? De negação. Lindo, legal, tirei a sua dúvida. Então, vamos lá. Já sabemos do que a questão está pedindo. É um probleminha de negação. Agora, vamos lá. Qual é a regrinha para negar o todo, pessoal? Qual é a regrinha para negar o todo? A negação do todo, Marcão, é o PEA, mas não. Então, a negação do todo é o PEA, mas não. Legal? O que significa o PEA? O PEA é de pelo menos, o E é de existe e o A é de algum. Legal? Pelo menos existe algum. Exemplo. Eu sempre falo desse exemplo. Todo político é honesto. Que era a negação dessa afirmação. Opa! Negação do todo é o PEA, mas não. Então, existem três formas de eu negar essa frase. Então, caneta e papel na mão. Vamos lá. Todo político é honesto. Poderia ser, pelo menos, um político não é honesto. Existe um político que não é honesto. Ou algum político não é honesto. As três formas estariam corretas. O que você tem que tirar da sua cabeça é o seguinte. Que a negação do todo não é o nenhum. Já vai estar lá nas opções o seguinte. Nenhum político é honesto. Só que está repreendido. Você já sabe que é o inimigo. Quem é o inimigo? É o cara que quer roubar aí a sua vaga. É o cara que está... É o examinador. É o cara que faz a prova. Ele faz realmente para você errar. Só que isso aí é um erro bobo. É o cara que não está preparado. Então, negação do todo, esquece o nenhum. Negação do todo é o PEA, mas não. Levando isso para a questão, ó. Todos os lutadores são bravos. Aí, poderíamos ter três formas para negar. Existem três formas para negar essa frase. Pelo menos, um lutador não é bravo. Ou, existe um lutador que não é bravo. Ou, algum lutador não é bravo. As três formas estariam o quê, pessoal? Corretas. Só que, nesse caso, ele escolheu uma dessas. Qual foi a que ele escolheu? Coloca aí no bate-papo. Vamos lá. Existem três maneiras, ó. É o PEA, mas não. A primeira delas, pelo menos, um lutador não é bravo. Ou, existe um lutador que não é bravo. Vê se não é o PEA. Ou, algum lutador não é bravo. Olha lá o PEA, mas não. Olhando as opções, percebemos que ele escolheu a primeira estrutura lógica, que é o PEA, do PEA. Pelo menos, um lutador não é bravo. E o gabarito é letra A.